Música 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 Bom, bom, bom um foezinho Agora, ven lá atrás E, braçando sempre com ozego E vai pra cima que é rico E aí, vai, vai, vai Arriba Arriba por a cor espéria, por a cor espéria 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 E o som é de suo lento E o baked級 do baixo E o baixo é de seu lento E o baixo é de queremos Pola bonita, Metallica, Pola bonita 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 Aí e o hispendo Eu sou a verdadeira. Eu amo, da minha irmã, eu amo, eu amo, eu amo. Eu amo, eu amo, eu amo. Eu amo, é isso, eu amo, eu amo. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Chega bem metieron gigza, Tuf na ombro eu, euuka THEM! elture no jovemfeldor no jovem, Se financiaste nem京at. Vai,liamo hoje no jovem, Vai, vem até aqui! Bão ter世界 puder change! Quem fica na dimensão! A que você montou gente no jovem! Vai, vem até aqui! Castem abro, precisamos. Não quer o germóilar o sandalho, Me eu quero não para esse E a resposta E os ossia não é minha, oi e... Olhe, 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 olhe! E um salão, não guarda, o alvo, olhe, olhe... Fui, pônei to, co nas boi, co poświeça, tylko nas. Jezu, 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 jezu! I zdrowie, reszcze soli, to by Panię pozwól nam. Nie ogląda mi wierłość, Panię może przyknąć pas, złe tej rynce, w tu owiec, ojec, 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 ojec. Są przynosła nam, nie się zbocząc zalecha, na nikogo nie czeka. Nom invention,pellę EU ryreski, nawet gdę w Wyglaski na rundę, na 6e. Gdję w Stitäms. Serio, Tatj, Ciek dau, maximize MUCH, I ganz Laман. Teu final da campanha de Falei no sofó de fales no magmlê Falei no sofó de fales no magmlê Bede, macne, mace Falei no sofó de fales no magmlê Obrigada, muito bem, muito obrigado, muito bom E um ano com o coro A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL